Em algum lugar, em alguma esquina, existe alguém Pedindo pra sobreviver Grita no vazio E o silêncio traz respostas conhecidas Que nem dá mais pra ouvir Basta apenas um olhar Muita gente está ao seu redor Há um clamor Corações que sofrem Há um pedido de socorro no ar Para quem quiser ouvir Sua vida repartir Há um clamor Quem irá? Falam de amor Mas na verdade o que vivemos É o contrário Um constante transmutar Corações que sofrem Vivem na esperança de encontrar alguém Que lhes tira a aflição Comece a usar Esse amor restaurador Há um clamor Corações que sofrem Há um pedido de socorro no ar Para quem quiser ouvir Sua vida repartir Há um clamor Quem irá? Pode ser alguém sem pão Sem casa pra morar Viu alguém que caiu na vida E ninguém foi ajudar Fá um clamor Faça algo já Há um clamor Há um clamor Corações que sofrem Há um pedido de socorro no ar Para quem quiser ouvir Para quem quiser ouvir Sua vida repartir Para quem quiser ouvir Sua vida repartir Há um clamor Quem irá? Há um clamor Há um clamor Corações que sofrem Há um clamor Há um clamor Corações que sofrem Há um clamor Há um clamor Há um clamor Quem irá? Eu fui chamado por Jesus E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Eu ouvi dizer que há um tempo atrás Nossos irmãos de fé perante reis cruéis Obrigados foram a escolher Renunciar à fé ou então morrer E um a um foram se entregar Pois o seu Senhor não podia negar E no frio gelado desse lugar Posso quase ouvir sua voz a ecoar Eu fui chamado por Jesus E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Os anos vêm e vão E o tempo passou Mas a sua causa Não, não morreu Agora é nossa vez De abraçar a cruz Renunciar ao mundo E seguir Jesus E um a um vamos nos entregar Toda a nossa vida De pôr nesse altar Pois quando o céu se abrir E a trombeta soar Estaremos juntos Estaremos juntos Estaremos juntos A expamar Eu fui chamado por Jesus E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus Pelo meu Jesus Que ouviu meu valor E no meu lugar Suportou minha dor Levarei também a minha cruz Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus E me entreguei de coração Eu entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus 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 E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus 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 E me entreguei de coração E me entreguei de coração Levarei também a minha cruz Eu fui chamado por Jesus 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 Eu fui llamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus Eu fui chamado por Jesus Mas quando ela ouviu falar do homem galileu Dos milagres que ele fizera em nome de Deus Se apertou em meio a multidão E conseguiu tocar o manto com suas mãos Sua fé a salvou e uma nova vida começou Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo Que entre eu e aquela mulher não há distinção Por pecados me tornei intocável Impuro é o meu coração Às vezes acho que a vida não tem mais razão O meu desejo é estar no meio da multidão Tocar o manto do galileu com minhas próprias mãos O seu poder vai além da razão Pode tornar limpo e puro o meu coração Foi capaz de doar a própria vida para me salvar O meu desejo é estar no meio da multidão Tocar o manto do galileu com minhas próprias mãos O seu poder vai além da razão O seu poder vai além da razão Pode tornar limpo e puro o meu coração Foi capaz de doar a própria vida para me salvar Foi capaz de doar a própria vida para me salvar Deus foi capaz de doar a própria vida para mim Salva-se 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 O dia nasce e eu contemplo as maravilhas de tuas mãos O vento sopra sussurrando que tu és o Deus da criação Eu descobri que nada sou sentir contigo andarei Senhor, eu quero ser pra sempre teu Quero habitar em tua mão que me sustenta Aonde quer que fores eu te seguirei Serei pra sempre teu A noite cai no silêncio A noite cai no silêncio então eu busco ouvir tua voz Como pode um Deus da criação Como pode um Deus tão grande assim Lembrar de mim Senhor, eu quero ser pra sempre teu Quero habitar em tua mão que me sustenta Quero habitar em tua mão que me sustenta Cada dia que me dá Eu quero conhecer demais Eu quero conhecer demais E dar o teu teu amor E dar o teu amor Eu quero ser pra sempre teu Serei 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 pra sempre teu Sempre me achei tão comum Talentos pensava não ter Sonhos eu não tinha nenhum O meu valor eu não conseguia ver Eu queria ser um super-herói Ter poderes para me transformar Nos heróis a ferida não dói E na tristeza eles podem voar Eles podem voar Mas eu não sei voar Eles podem voar Mas eu não sei 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 voar Amém. Meditei nas palavras que ouvi De alguém que falava da fé O plano de Deus eu conheci Descobri o que de mim Ele quer Ele quer que eu carregue a minha cruz Ele quer pelas mãos me guiar Me tirando das trevas Me levando para a luz Ele quer me ensinar a voar Com Deus eu posso voar Com Deus eu posso voar E o céu alcançar Voar é aprender a amar Com Deus eu posso voar Com Deus eu posso voar E o céu alcançar Voar é aprender a amar Com Deus eu posso voar E o céu alcançar Com Deus eu posso voar E o céu alcançar Voar é aprender a amar Com Deus eu posso voar Com Deus eu posso voar E o céu alcançar Voar é aprender a amar Voar é aprender a amar Voar é aprender a amar Hoje alguém irá morrer de fome Hoje o frio vai calar Hoje o frio vai calar Mais uma voz Em algum lugar Em algum esquina eu sei Corações que sofrem Sem ter forças pra viver Hoje alguém irá ficar sozinho Abraçado a pena de não ter um lar Em qualquer lugar É bem fácil encontrar Gente sem carinho Sem motivos pra sonhar Somos resposta Somos a mão do Criador Cheios de amor e de esperança Em nossa voz Ao seu lado existem muitos Que não conseguem mais sorrir Faça a diferença Faça alguém feliz Hoje é tempo de fazer milagres Ajudando os outros Estendendo a mão É preciso amar Sem nenhuma restrição Transformar a vida De quem já não tem razão Pare um minuto E olhe ao seu redor Temos uma obra linda A fazer Em qualquer lugar Em qualquer lugar Em qualquer esquina Que leve a esperança E amor pra repartir Somos resposta Somos resposta Somos a mão do Criador Cheios de amor e de esperança Em nossa voz Em qualquer lugar Ao seu lado Existem muitos Que não conseguem mais sorrir Faça a diferença Faça a diferença Faça alguém feliz A verá mais alegria E vontade de cantar Sorrisos tão sinceros E crianças a brincar A diferença A diferença A diferença só se faz A diferença só se faz Ao estender a mão A diferença só se faz Ao estender a mão A diferença a gente faz Abrindo o coração Somos resposta Somos resposta Somos resposta Somos a mão do Criador Cheios de amor e de esperança Em nossa voz Em nossa voz Em nossa voz Somos resposta Somos resposta Somos resposta Somos a mão do Criador Cheios de amor e de esperança Em nossa voz Em nossa voz Em nossa voz Ao seu lado Existem muitos Que não conseguem mais sorrir Faça a diferença Faça alguém feliz Faça a diferença Faça alguém feliz A CIDADE NO BRASIL Não existe montanha impossível de escalar Mas é preciso fé, crer no que não se vê E não há um mar intransponível pra você Basta acreditar E sua oração terá poder E você verá O céu vai se abrir E uma nova manhã vai brilhar pra você Deixe os temores em minhas mãos Eu quero te ajudar Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Sou seu anjo Eu vi suas lágrimas E te ouvi chorar Eu vou ficar aqui O tempo que precisar Ninguém percebeu sua solidão Mas eu quero te abraçar Te fazer sorrir Te fazer sorrir Te dar uma força E você verá O céu vai se abrir E uma nova manhã vai brilhar pra você Deixe os temores em minhas mãos Eu quero te ajudar Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Sou seu anjo A tempestade vai passar Não temo, estou aqui O Senhor vai nos abrigar Com suas asas de amor Quando parece que não tem mais solução Não tem mais solução Não duvide do seu Deus Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo Serei o seu anjo Eu serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Serei o seu anjo Eu serei o seu anjo Eu sou o seu anjo Eu vou ouvir o seu chamar Eu serei o seu anjo 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 As vezes acontecem situações Em minha vida Que não consigo entender Quando eu me pergunto O porquê de estar sofrendo Acho tão difícil responder Mas quando eu me lembro De tudo que passei De quantas provações Eu enfrentei Sei que nunca fui deixado Pra lutar sozinho Sempre fui guiado Por tua mão Eu sei que nunca Prometeste um fardo leve Que seria fácil Que seria fácil caminhar Mas sei que lutas Conduzem a vitória Escolho ao teu lado estar Eu me lembro dessas horas Que eu nunca estou sozinho E que eu tenho alguém E que eu tenho alguém Pra me amparar Então vou Não tenho medo Tudo posso e tudo vou enfrentar Sozinho Eu sei que nunca Nunca, nunca poderia Nunca, nunca poderia Mas se eu confiar em ti Eu sei Poderei Poderei vencer 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 Eu sei que nunca 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 Amém. Amém. Nos combates tenho sido vencedor Mas ao vencer eu também posso me ferir Falam por aí que a minha força é demais Sem ver que no meu peito eu escondo o meu pesar Saibam, pois, que ao cair eu vou ao meu Deus Saibam quem é que me levanta se estou só Espalhem, pois estou a chorar Pois dentro da armadura Só um menino há Destemido busco encontrar a paz Pois de Jesus a armadura é voraz Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar Sem ver meus inimigos que me tentam sem parar Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus Saibam quem é que me levanta se estou só Espalhem, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus Saibam quem é que me levanta se estou só Espada em punho estou a chorar Pois dentro da armadura Dentro da armadura Dentro da armadura Som menino é Dentro da armadura 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 O que será que meu Deus pensava Quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência ouvir Sua voz O que será que meu Deus pensava Quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Mas dois agora somos um E bate um só coração Juntos sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração O que será que meu Deus pensava Quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Sonhei Será que ele lembrou Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a ele Eu orei Me abençoou Deus me abençoou E deu você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu luto mais Do que eu podia Imaginar Eu Eu Amém. 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 Bem certo estou, Senhor, que desse Teu amor nada poderá mais aparecer. A separar-me Mas trago aos Teus pés Impuro coração Vencesse em tentar Enganar-me Por isso eu me entrego a Ti Senhor, eu me entrego a Ti Pra ser transformado por Tua palavra Que morra o pecado escondido em mim Por isso eu me entrego a Ti Senhor, eu me entrego a Ti Pra seres meu mestre Meu tudo Enfim Quero entregar o meu viver Dá-me, Senhor O Teu poder Quero entregar o meu viver Dá-me, Senhor O Teu poder Quero entregar o meu viver Dá-me, Senhor O Teu poder Por isso eu me entrego a Ti Por isso eu me entrego a Ti Pra ser transformado por Tua palavra E por isso eu me entrego a Ti Senhor, eu me entrego a Ti Pra seres meu mestre Pra seres meu mestre Meu mestre E por isso eu me entrego a Ti E por isso eu me entrego a Ti Não consigo Entender o que Tu vês em mim Ó Senhor Ó Senhor Eu não sou o que devia ser Mas só Tu Com amor me limpas De meu mal Esse amor é que me ajuda A seguir Em caminhos De perdição Andava eu Mas com amor Mas com amor Tu traçaste um plano Para mim Respondeste Minha oração De fé Senhor Desde então Só a Ti A Ti A Ti Pertenço A Ti Um milagre Senhor Um milagre Senhor Eu sou Um milagre Senhor Um milagre Tems Feito em mim E Até fim dar-me em viver Dar-te em meu louvor O milagre, Senhor Tens feito em mim Um milagre, Senhor Tens feito em mim Um milagre, Senhor